Primeira coisa, é você não olhar suas contas e não tá pagando juros, né cara? Às vezes tem alguns que são necessários quando você tá em outra fase de vida, tipo às vezes você tá com sua mulher, com seu filho já tá estabilizado, aí quer comprar uma casa, aí você faz uma avaliação, mas na fase de vida que você tá, zero, isso. E depois é nos primeiros anos ter um fundo de reserva pra não pagar juros. O que é o fundo de reserva pra não pagar juros? É você ter um pouco de dinheiro, junto um pouquinho por mês até você ter, geralmente se você ganha ali... Cara, você tá muito início de fase. Então, o certo é você fazer um fundo, conseguir fazer um fundo do dinheiro sobrando até 18 meses, quando você começar a juntar, você começar a ter três vezes o seu valor de salário. É simples, é. Você conta 18 meses pra frente, você vai ter 30 mil reais, guardado. Esses 30 mil não liga de ganhar em cima dele, muita rentabilidade. Pode pegar um banquinho aí igual o Nubank, o Easy Invest, o Modal Mais, esses digital e deixa aplicado ali numa rentabilidade de tipo tesouro direto, que você pode resgatar o dinheiro a qualquer momento, ele rende pouquinho, você não perde, ele ganha até a inflação. Qualquer hora que você quer resgatar, você pode? Pode resgatar a qualquer hora. E esse dinheiro é pra resgatar. Mas ele pode gerar uma perca ou ele sempre tá gerando um ganho? Não, sempre tá gerando ganho, não tem perca. Mas aí eu tô na fase de poder perder e ganhar. Vocês não estão na fase de poder perder. Então, ganha pouco e ganha sólido. Aí depois que você tem esses 30, você passa esses 18 meses, é pra você juntar esse valor, que não é muito, mas é pra você aprender a se organizar. Fez esse fundo e depois que você acostumar a juntar, você, cara, junta tipo férias, metade do 13º, diária, o dinheiro quenta extra, você não tá esperando. E é uma questão assim, ó, dinheiro, cara, é longo prazo. Você não consegue ter dinheiro a curto prazo. E eu junto dinheiro desde 2006. É, é longo prazo, pô. E pouquinho todo mês, acostumar. Porque, cara, é uma regra tão simples, cara, a galera não sabe acostumar com a regra assim. Por exemplo, ó, você ganha 10 hoje. De repente, você sai dos 10 e vai fazer alguma coisa outra extra, vai ganhar 14. Esses 4 extra, o cara já acopla na dívida. Ele não sabe fazer a tal da defesa de não aumentar. O cara não pode aumentar as contas fixas dele, não pode aumentar o quantitativo de juros que ele paga. Pra isso, você tem que ter, o mais importante é ter controle sobre suas contas. Tipo, existem as contas visíveis e as invisíveis. O que que você enxerga? Você enxerga a conta do mês. O que que você não enxerga? Coisas que você compra parcelado num cartão de crédito, vai aumentando sem você ver. No começo do ano, tem PVA, né, tem aqueles custos que são agregados. O cara não faz o planejamento de uma viagem, ele quer meter uma viagem, faz do dia pra noite, aí divide num cartão, vou ver que tá tudo enrolando.